Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicard Beta, Visa Platinum. De novo, a Credicard liberou o aplicativo para vocês usarem novamente para fazer o teste com Credicard Beta. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? David falando aqui, gostaria de agradecer ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Parabenizar, na verdade, todo esse auxílio que ele nos dá sobre todos os aspectos financeiros de cartões, contas. Desde quando eu entrei no canal, só alegria, vários cartões Black, Visa Infinity, infinidade de contas e tudo mais. Tudo isso aí, seguindo as dicas do nosso amigo Leandro. Obrigadão Leandro, parabéns aí para o pessoal. Gente, a assessoria de imprensa da Credicard mandou uma nota, vamos verificar o que está acontecendo com o Credicard Beta. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Credicard abre oferta de novo do cartão de crédito por tempo limitado, hein? A Credicard vai abrir a partir de amanhã, ou seja, dia 24, por tempo limitado, o aplicativo Credicard Beta, para que as pessoas com interesse em construir seu desenvolvimento possam solicitar o cartão. Ainda em fase beta teste, o novo produto não tem anuidade e está sendo cocriado com o público, para que possa oferecer uma experiência digital customizada às necessidades dos usuários. Para se candidatar a colaborador do projeto, os interessados devem baixar o aplicativo Credicard Beta, para preencher sua proposta até terça-feira, dia 30, e guardar a análise de crédito. Depois desse período, somente convidados terão acesso ao cartão. Ou seja, corra lá, porque é somente até o dia 30, falta poucos dias. Os aprovados poderão compartilhar sugestões para melhorar o cartão de crédito em uma comunidade dentro do aplicativo do Credicard Beta. Queremos que os nossos clientes criam o Credicard Beta com a gente. Vamos ouvir todas as sugestões da comunidade de usuários para desenhar o melhor cartão possível para as necessidades deles. Diz Priscila Scioli, superintendente da Credicard. Além de poder pautar o desenvolvimento do Credicard Beta, os clientes também terão benefícios com o cartão, sem pagar nada por eles. Por meio do aplicativo, os usuários terão acesso à loja de benefícios da Credicard, que oferece descontos em cerca de 40 parceiros, Magalu, Extra, Casas Bahia, Netshoes, Renner e outros. Os clientes ainda poderão testar funcionalidades novas, como a possibilidade de utilizar o cartão antes mesmo dele chegar em casa, com o cartão virtual gerado pelo aplicativo, que pode ser usado em compras não presenciais. Outra inovação está relacionada ao designer do Credicard Beta, que não tem a numeração impressa no plástico, para evitar que outras pessoas façam compras online sem o consentimento do titular. Estas são algumas informações do Credicard Beta. Já temos um vídeo maravilhoso com a equipe da Credicard, onde eles deram uma pauta para o nosso canal, esse vídeo que vocês estão vendo. Quem não assistiu ainda, corre lá e dá tempo de assistir ainda, porque são conteúdos importantes do novo cartão Visa Platinum, Credicard Beta, senuidade da Credicard. E não para de ter novidades, porque o cartão é senuidade, não vem com o número impresso no cartão, o cartão vem sem número nenhum, e para você encontrar o número, você vai gerar ele no aplicativo. Está bem seguro mesmo, essa novidade do Credicard. Essa novidade só nos Estados Unidos tem, agora trazendo para a gente aqui no Brasil, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí